Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. Tema de hoje, as negociações entre o Mercosul e a União Europeia. A novela continua. Embaixador, e essa novela aí, tem final feliz? Pois é, teve alguns desenvolvimentos recentes que talvez valha a pena a gente comentar. No dia 16 de maio, houve uma nova rodada de negociação técnica entre os governos do Mercosul e da União Europeia. E o governo brasileiro, inclusive, fez alguns gestos positivos visando a conclusão das negociações. E está prometendo, inclusive, até 2020, uma tarifa externa comum mais baixa, com facilitação de comércio. E nessa última reunião, ainda continuaram as mesmas tendências. As regras de origem, questão de acesso ao mercado, a questão de cotas para os produtos agrícolas. Enfim, é uma série de pontos técnicos pendentes. Os negociadores brasileiros até que saíram otimistas da reunião. Acontece que, na semana passada, no último dia 23, houve declarações importantes do ministro da Agricultura do governo francês. Que, na minha visão, são uma espécie de ducha de água fria. Porque, diz o ministro francês, que o tema da negociação com o Mercosul continua muito sensível. As eleições para o Parlamento Europeu, que se realizaram nesse fim de semana, poderiam influir nessa decisão. E ele, textualmente, disse que a França não ratificará nenhum acordo que prejudique os interesses dos agricultores franceses. E a questão da qualidade sanitária, os padrões, os estándares das novas regras. E mesmo até o engajamento ambiental, como a ameaça do Brasil de sair do Acordo de Paris. As autoridades brasileiras, tanto do Ministério da Economia quanto do Itamaraty, minimizaram essas declarações do ministro francês. O ministro Ernesto Araújo, do exterior, chegou a dizer até que a negociação estava na fase final de negociação. E que apenas faltava uma reunião técnica, uma reunião ministerial, para a conclusão das negociações. Ele seguiu otimista e reconhecendo que a França sempre teve resistências. Mas, em termos práticos, essa eleição de domingo, que renovou o Parlamento Europeu, vai acarretar mudanças na presidência da Comissão Europeia e os novos ministros da União Europeia. E esse equilíbrio ainda não está totalmente claro. E as negociações só vão retomar depois de agosto, setembro, porque agora vem férias na Europa e esses entendimentos não vão avançar. Eu acho que será muito difícil a conclusão dessas negociações até o final do ano. Do lado do Mercosul também há problemas, porque nós temos uma eleição em outubro na Argentina e é difícil a gente prever novas concessões do governo argentino. A perspectiva, sim, dessas negociações é esperar até o fim do ano. Se nada for feito, se não acontecer nada, depois de mais de 20 anos de negociação, eu acho que o governo brasileiro e os empresários brasileiros vão ter que rever o interesse brasileiro na negociação com a União Europeia. Realmente é uma negociação muito complicada. A União Europeia reluta muito no setor, de colocar o setor agrícola, retirou o setor agrícola da negociação com os Estados Unidos. Eu acho que nós vamos ter que rever essa posição caso não consigamos terminar a negociação até dezembro. E fica sempre a Ásia, a parceria transpacífica, os acordos com os 11 países da Ásia, como uma alternativa para o Mercosul. Vamos aguardar os acontecimentos nos próximos meses. Muito bem, novela dramática. Eu sou Mário Sante e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa.